Olá pessoal do Vista Pátria, sejam todos bem-vindos ao quadro aqui de Entrevistas do Pátria em Foco e hoje eu tenho o orgulho de receber Gustavo Vitorino, ele que é o melhor jornalista do Rio Grande do Sul pré-candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul e é uma figura que na qual eu me orgulho muito de ser amiga Vitorino, muito obrigada por aceitar falar aqui no Vista Oi Camila, que legal, que orgulho receber o seu convite, muito obrigado pela oportunidade, conversar com você é sempre uma alegria porque jornalismo de verdade e ser entrevistado por pessoas inteligentes está se tornando cada vez mais raro no Brasil então quando a gente tem a oportunidade não tem como não aceitar e você, por quem eu tenho um carinho todo especial pelo seu trabalho, pelo seu caráter, pela sua linha de conduta eu não poderia deixar de estar aqui com você, muito obrigado pela oportunidade Antes de mais nada, já esclareço que as redes sociais do Vitorino está aqui na Caixa de Informações e você do Rio Grande do Sul já tem um candidato para votar em deputado estadual Vitorino, conta aqui para a gente um pouquinho sobre a situação do país o que a gente pode esperar para essas eleições? Olha Camila, eu diria que o Brasil vai ter a mais importante eleição das últimas décadas porque nós vamos decidir algo muito maior do que a escolha de um presidente a escolha de governadores, deputados, senadores nós vamos decidir o nosso destino nos próximos 30 anos O Brasil vive um momento de tensão de tensão provocada artificialmente por uma imprensa que perdeu os bilhões que tinha mensa anualmente de investimento do governo federal que preferiu investir esses bilhões em obras sociais, rodovias, enfim e a gente está vendo aí, né? A gente atravessou a pandemia como o país mais equilibrado do mundo estamos retomando a nossa economia na frente de tudo e de todos isso foi dito pelo Paulo Guedes ainda no meio da pandemia muita gente ironizou, debochou, fizeram piada mas bem, os números agora estão mostrando isso o Brasil precisa decidir nessa eleição se nós queremos continuar indo em frente ou vamos voltar para um passado nebuloso um passado de corrupção um passado de tudo de ruim que poderia se imaginar em termos sociais, em termos éticos e morais durante mais de duas décadas ficamos entregues à esquerda desde a era Fernando Henrique Cardoso e o processo de degeneração social, ética e moral do país se tornou evidente a partir do governo Lula e depois do governo Dilma Rousseff ou seja, essa eleição vai ser uma eleição muito importante porque ela vai decidir o nosso futuro eu, em relação ao voto do brasileiro estou tranquilo porque sou convicto de que uma eleição limpa hoje coloca Bolsonaro novamente na presidência da república no primeiro turno a gente vê, as ruas estão falando as ruas estão gritando o Brasil inteiro está gritando o pequeno grupo de oportunistas liderados por jornalistas de esquerda que se beneficiavam com palestras milionárias pagas por empresas públicas e até mesmo pelo próprio governo associado a sindicatos e ao pensamento de esquerda que habita, infelizmente, as nossas universidades fez com que se criasse uma massa de oposição a Bolsonaro que não tem fundamento para atacá-lo já buscou de tudo tentaram desde leite condensado até medicamentos tentaram de tudo e não conseguem arranhar a imagem do presidente por outro lado voltando ao poder historicamente a esquerda tem uma postura absolutamente ditatorial eles voltam com força metem a mão no bolso do cidadão acabam com a liberdade acabam com o direito à propriedade rasgam qualquer constituição e qualquer lei e a partir daí estabelecem com mão forte um governo que dificilmente é retirado sem sangue a gente viu o que está acontecendo aqui na América do Sul a esquerda voltou ao poder na Argentina e olha o que fizeram na Argentina olha o que estão fazendo no Chile olha o que vão começar a fazer na Colômbia olha o que já fazem na Bolívia onde pouca gente fala por sua pequena importância mas supermercados já tem também prateleiras vazias o Uruguai impediu isso bloqueou o avanço da esquerda e democraticamente colocou um presidente de centro de centro-direita e olha o que está acontecendo o Uruguai hoje tem alguns melhores índices econômicos da América Latina da mesma forma o Paraguai ao afastar o Fernando Hugo se manteve equilibrado democrático ah mas o Paraguai tem problemas todos os países têm problemas todos os países enfrentam dificuldades mas os paraguaios tão ironizados em motivo de piada aqui no Brasil foram os primeiros que impediram um avanço totalitário da esquerda em seu país bom Venezuela Cuba e outros associados eu não preciso nem comentar porque todo mundo já sabe no que se transformar então me parece que essa eleição ganha uma importância decisiva uma importância que vai ser muito mais do que uma repito uma eleição para presidente ou para parlamentares e governadores vai ser uma eleição que vai definir o nosso futuro nos próximos 30 anos Vitorino você falou das eleições que é a mais importante mas a meu ver ela vai ser uma das mais difíceis porque por exemplo desculpa o Alexandre de Moraes o iluministro né o inominável o Voldemort Supremo proibiu que a gente relacione PT ao PCC e PT a Celso Daniel em contrapartida o presidente não pode nem abrir a boca a não ser nem aliás nem para se defender das agressões que ele sofre inclusive um juiz definiu que chamar o presidente de nazista não é crime então tá tranquilo pode xingar como é que essa corrida eleitoral vai ser equilibrada se um lado tem toda a proteção e o outro lado só é esculachado e tem que ficar quieto é infelizmente nós temos a justiça brasileira foi destruída né os tribunais superiores pelo menos estão completamente destruídos em termos de credibilidade junto à opinião pública a gente tá vendo aí que as decisões quase que diárias das portas TSE STJ e particularmente o STF tem um componente absolutamente militante e isso faz parte do plano né do grancismo faz parte do processo fabiano faz parte da do foro de São Paulo que é dominar uma nação sem dar um tiro dominando a mente dos jovens e dominando as organizações sociais as entidades e principalmente as estruturas sociais e públicas e foi o que a esquerda fez ao longo de mais de duas décadas hoje nós temos salvo raríssimas exceções nós temos hoje uma militância judiciária que nos preocupa sobre maneira o presidente Bolsonaro não fala em ruptura mas ela já aconteceu no Brasil não vamos ser inocentes achar que ah não mas estamos esperando não a ruptura já aconteceu os ministros do STF em sua esmagadora maioria hoje agem como militantes partidários e isso é muito triste porque destruiu a justiça brasileira Joaquim Barbosa que deixou o STF por cima e agora pelas entrevistas que está dando jogou sua biografia na lata do lixo o Joaquim Barbosa disse numa discussão com o Gilmar Menos olha o senhor vai destruir a justiça brasileira um vídeo que todo mundo viu aí na internet pois bem ele não só conseguiu como foi ajudado por alguns ministros da Suprema Corte a justiça brasileira tendo credibilidade hoje está arrasada porque qualquer decisão hoje é motivo de recurso e vai para o STF e lá no STF a gente já sabe a decisão antecipadamente ao mesmo tempo a Suprema Corte brasileira se transformou num balcão de despachos da esquerda que perdeu a eleição mas que insiste em governar o país através de decisões judiciais ora quando um ministro impede a nomeação de um diretor da Polícia Federal quando um ministro da Suprema Corte impede uma redução de impostos e de tributos liminares absolutamente descabidas você tem partidos políticos e senadores que já perceberam ah o STF é nosso sabe aquela aquela cantoria eles já sabem que o STF é deles não basta pedir que o despacho sai enquanto processos de pessoas entidades cidadãos dormem nas gavetas do STF alguns há mais de uma década eles despacham em 24 horas liminares para a esquerda para senadores de esquerda para partidos políticos e outros interessados nessa barbaridade que nós estamos chamando hoje de Suprema Corte brasileira eu fico triste como operador do direito porque é muito ruim ver uma coisa assim veja você bastou meia dúzia de políticos amazonenses se reunirem e o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar impedindo a redução de 35% de IPI em todo o Brasil ou seja por causa de meia dúzia de políticos amazonenses que transformaram a zona franca de Manaus num feudo e aliás está mais de uma hora para investigar e olhar aquilo que está acontecendo lá pois bem esses políticos conseguiram infelizmente uma liminar porque claro ao ingressar no STF e na distribuição que aí o ministro Alexandre de Moraes já sabia um resultado como eu todo mundo sabia ele deu a liminar prejudicou o país inteiro impedindo a redução de impostos e a gente sabe os fundamentos das decisões são visíveis hoje o próprio mundo jurídico sério que a esmagadora maioria acha graça das decisões do STF de tão absurdas que são então eu fico imaginando assim a sua pergunta a sua colocação ela é muito mais do que uma afirmativa muito mais do que um questionamento é uma constatação do que nós estamos vivendo a ruptura no Brasil infelizmente já aconteceu não vê quem não quer peço desculpa aí o pessoal do canal mas Matheus vai ter que participar porque ele não quer ficar deitado então já peço desculpa para quem se ofender com isso tá difícil aqui o mais novo jornalista brasileiro Matheus que está conosco oi Matheus bom dia boa tarde boa noite bom tudo para você bom dia acordei com a corda toda então eu peço desculpa a vocês a quem se incomodar Vitorino o Supremo Tribunal Federal deu cinco dias para o presidente Bolsonaro explicar a palestra dele para os embaixadores a respeito das urnas eletrônicas inclusive os partidos de esquerda para quem não sabe o STF só age quando provocado pelos partidos e dessa vez ele foi provocado por todos os de esquerda eles se juntaram e também quer que o presidente responda pasmem por propaganda eleitoral antecipada é um absurdo é mas querem como é que fica essa situação Vitorino porque parece que os partidos de esquerda usam o Supremo como um poder paralelo como se a gente tivesse um governo federal dentro do governo federal que não foi eleito como você vê essa situação é eles vão tentar de tudo a esquerda vai tentar de tudo agora eles vão até a eleição eles vão infernizar o Bolsonaro é pedido de impeachment é isso é aquilo eles vão infernizar vão incomodar porque eles sabem que no voto a eleição está perdida o problema todo Camila está no fato de que a arrogância da Suprema Corte brasileira arguindo defender a democracia mas na verdade quem está destruindo a democracia brasileira é a Suprema Corte do nosso país associada aos partidos de esquerda que tem interesse em destruir a democracia para eles liberdade é um perigo eles querem um país fechado dominado ou seja o que nós estamos vendo é algo que não apenas nos preocupa mas principalmente nos leva a crer que alguma coisa eles vão tentar antes da eleição é só ver o que acontece as ruas estão ao lado do presidente Bolsonaro em qualquer lugar que ele vai ele vai a redutos de políticos de esquerda que tem feudos há décadas vai lá e é aclamado por milhares de pessoas o Bolsonaro hoje repito seria eleito no primeiro turno o problema está no fato de que o outro lado sabe disso e não vai aceitar não vai deixar passar pacificamente agora eu pergunto o presidente é a quem cabe estabelecer as regras de relacionamento ou de política internacional o que o presidente do STE tinha que reunir com embaixadores ele não tem sequer legitimidade para isso a política externa brasileira ela é determinada pelo executivo não pelo tribunal superior eleitoral e a pergunta é o ministro Fachin vai responder em cinco dias porque reuniu embaixadores e tentou dar credibilidade a um sistema eleitoral que só é aplicado em Butão e Bangladesh onde as urnas também não tem o voto impresso porque todos os demais países alguns até que utilizam a nossa urna utilizam o voto impresso sim e é possível auditar aqui no Brasil não dá para auditar e aí vem aquela bobagem da extrema imprensa o consórcio do jornalismo brasileiro dizer que não tem provas claro não tem provas não tem como auditar não tem como auditar em direito isso é chamado de prova diabólica é aquela prova impossível de ser obtida exatamente porque estamos lutando contra isso lutamos pela transparência das eleições e aí você é atacado porque luta por transparência nas eleições vejam o absurdo que o Brasil chegou nós chegamos a um absurdo da justiça impedir redução de impostos de políticos de esquerda populistas que se dizem defender o cidadão lutar contra a redução de impostos o PT por exemplo votou contra a redução da gasolina outros partidos de esquerda também votaram contra a redução do preço da gasolina então veja o absurdo que nós chegamos no Brasil onde a política se tornou um fim em si mesmo e o cidadão que se exploda é triste a gente ver isso nós temos uma parede contra tudo isso que se chama Jair Bolsonaro se algo acontecer na eleição eu vou deixar bem claro acho que o Lula não é eleito o Lula se for parar na presidência da república vai ser por condução nebulosa não eleito não porque a eleição limpa a gente está vendo nas ruas candidato que não consegue sair na rua não consegue ir num restaurante só se manifesta para os seus próprios militantes dentro de cercadinho em local controlado e isolado é esse o líder de pesquisa pesquisas pagas por instituições financeiras que hoje não tem mais aquela farra de juros aquela farra econômica que usufruíam em governos de esquerda pois é então fica a pergunta você que está nos assistindo agora você acredita que não vão tentar nada antes da eleição eu não acredito eu acho que vão tentar alguma coisa e talvez em cima da hora para não dar tempo de reagir e nessa hora bom nessa hora a ruptura que na minha opinião já acontece vai ficar consolidada do caminho eu concordo com você Vitorino eu acho que eles vão fazer alguma coisa ainda mais depois que vazou as pessoas tem que entender que nada vaza do nada tudo tem um comando anterior para vazar qualquer coisa né Vitorino daquela foto daquela encenação do presidente morto numa motossiata eu acho que que sim que aquilo foi um tutorial e até uma homenagem para quem for fazer o ato eu acho que o presidente tem que ficar muito esperto inclusive Vitorino eu queria te perguntar a respeito disso a esquerda pode fazer qualquer coisa inclusive uma propaganda pró-morte Bolsonaro pode ofender o presidente jogar futebol com réplica de cabeça do presidente promotora pode até esfaquear o boneco do presidente mas a direita não pode fazer nada e a mídia chancela essas ações da esquerda contra o presidente como você vê a atuação da mídia neste momento olha a mídia brasileira a exemplo do que as cortes supremas do país fizeram com a justiça destruindo a sua credibilidade a mídia ou pelo menos o mainstream da mídia do centro do país fez a mesma coisa com o jornalismo o Brasil tem grandes jornalistas mas o jornalismo brasileiro está agonizando alguns anos atrás você via notícia na internet e ia checar os grandes veículos hoje é o contrário os grandes veículos recheados diariamente de fake news e que nunca são punidos esses veículos hoje não merecem mais nenhuma credibilidade a Folha de São Paulo se tornou oficialmente porta-voz da esquerda brasileira do comunismo e do socialismo do totalitarismo no nosso país a Rede Globo nem se fala a Rede Globo é campanha 24 horas por dia em todos os seus veículos até os canais de esporte fazem campanha então me parece bem claro de que o presidente enfrenta forças muito poderosas mas que não passam pelo povo por exemplo a audiência e a tiragem desses veículos desabou esses veículos estão praticamente em decadência econômico-financeira culpa da decadência de credibilidade bom aí criaram vejam vocês aí criaram as tais agências de checagem criadas por eles mesmo para dar veracidade às fake news que eles publicam diariamente uma esmagadora quantidade de fake news todos os dias e aí o que acontece essas agências de checagem também já caíram no discreto ninguém mais acredita nessas agências de checagem vamos avançar agora eles criaram vejam bem criaram uma checagem de mídias sociais onde os checadores de mídias sociais dizem o que é verdade e o que não é verdade nas mídias sociais quer dizer a coisa fugiu completamente ao controle hoje nós temos um jornalismo que é motivo de piada Brasil afora tanto que depois daquela entrevista que o presidente Bolsonaro deu para o Carlson aquele jornalista da Fox que esteve no Brasil a opinião pública americana acordou acordou e muita gente lá diz olha os americanos precisavam de um Bolsonaro não raras vezes outros países também utilizam o nome Bolsonaro para chamar a nação a ética e ao respeito às liberdades Portugal é um exemplo disso Portugal é um país socialista as pessoas dizem ah mas se a coisa apertar aqui vou morar em Portugal não, não vai não a carga tributária em Portugal é imoral tão imoral quanto no Brasil e Portugal é um país socialista a liberdade lá é extremamente restrita por ser um país pequeno o controle dos socialistas sobre a população é muito fácil muito fácil o veículo de comunicação livre lá é muito raro quase não tem por que que você pensa por exemplo que essa que essa relação estreita de ministros do STF com Portugal é constante ou você acha que Portugal não pode ser um porto seguro se a coisa pretear por aqui para muita gente muita gente pensa assim e sabe que lá tem um presidente que é socialista que veio aqui no Brasil fez aquela lambança foi se reunir com o Lula em vez de se reunir com o Bolsonaro queria se reunir com o Bolsonaro depois de conversar com o Lula numa total falta de respeito ao Brasil já que ele veio a convite do governo brasileiro ou seja um presidente socialista que certamente vai dar guarita vai dar proteção a essa gente que está fazendo o que faz aqui com o povo brasileiro então não se iludam viu muita mas muita gente em Brasília tem jatinho pronto no aeroporto porque se a coisa apertar por aqui essa gente certamente terá em Portugal um ponto seguro ah e bom contas numeradas no exterior não é difícil prever né inclusive você já pontuou o que eu ia te perguntar agora pessoal o Vitorino não pega a pauta não mandei nenhuma pauta para ele mas ele já pontuou a minha próxima observação Vitorino saiu no Metrópole que no dia nas manifestações que tiveram em 7 de setembro do ano passado os ministros reforçaram a segurança e tinha até avião particular para ajudar eles a saírem do Brasil caso acontecesse alguma coisa parece que nesse ano eles vão reforçar tudo isso porque eles têm medo de invasão até aquática há motivo para eles terem tanta preocupação porque a impressão que dá é que eles falam olha a gente está devendo erramos muito feio e temos que nos proteger agora da reação popular tem um avião particular para fugir do país caso aconteça alguma coisa não é um tanto quanto exagerado mas era previsto viu Camila pelo que estão fazendo o país e a cidadania e nosso país pelo que estão fazendo contra a liberdade destruindo o equilíbrio entre os poderes é perceptível que tem um medo que tem um plano B ninguém é bobo em achar que vai ficar por isso que se houver uma ruptura eles vão estar no gabinete esperando ou vão estar em casa esperando forças contrárias ou o povo não isso é evidente o jornal Metrópolis através dessa matéria só retratou uma realidade que todo mundo sabe a gente tem um plano B e o que está acontecendo hoje é que a percepção que se tem é que a corda está sendo esticada o máximo para arrebentar porque aí sabe o que vai acontecer aí vai ser assim oh Bolsonaro é o ditador Bolsonaro é golpista como golpista ele está dando golpe nele mesmo ele é o presidente ele vai dar golpe nele mesmo então então me parece evidente que essa matéria da revista Metrópolis e eu já tinha visto daí porque eu comentei esse fato o jornal Metrópolis chama atenção para isso a ideia de esticar a corda ao limite hoje é uma constante no Brasil e quando eu falo não falo só em tribunais não eu falo em políticos também que estão esticando a corda ao máximo políticos que estão estão levando ao limite da suportabilidade social a sua o seu totalitarismo então tem essas organizações tipo MST UNE MTST tem tem algumas ONGs aí essas ONGs tem o tal de jornalistas investigativas essa gente todo mundo sabe a serviço de quem eles estão o que eles estão fazendo no país né a própria CUT que deveria ser uma reunião de centrais sindicais e defender o cidadão e a cidadania se transformou num partido político paralelo os trabalhadores que mantém os sindicatos que deveriam defendê-los e esses sindicatos que deveriam defendê-los mantém a CUT que deveria defender os sindicatos que deveria defender o trabalhador não hoje defendem puramente ideologia eles não tem nenhuma preocupação com o cidadão com a cidadania e muito menos com o trabalhador o trabalhador para essa gente virou fonte de renda contra a checa do trabalhador é atacado atacado inclusive com a conivência da própria justiça do trabalho que deveria defender o trabalhador mas que ao contrário do que se imagina se transformou também numa justiça ideológica no nosso país destruindo empresas destruindo pessoas e defendendo exclusivamente ideologia porque a própria legislação trabalhista é atropelada basta criar um apêndice aí para o imposto sindical que foi extinto mas aí criaram a tal de cota negocial que é nada mais que o imposto sindical que foi criado com outro nome e validado pela justiça do trabalho então assim nós temos um povo esmagador a maioria do povo brasileiro literalmente cercado por essas forças que o Foro de São Paulo estruturou cupinizou como diz o nosso Percival Cugina um conhecido pensador e escritor aqui do sul do país a máquina pública foi cupinizada pela esquerda e hoje enfrentar isso e vencer isso vai levar tempo vai demorar porque o discurso estamos lutando pela democracia que é nada a democracia brasileira já está destruída há muito tempo nós não somos uma democracia hoje nós somos um país totalitário e governado pela máquina judiciária infelizmente você falou no Pugina Vitorino eu estava procurando agora por isso que eu estava olhando aqui mas acho que está mais para lá tem um livro dele sobre Cuba é sensacional do tempo que ele passou em Cuba vale a pena pessoal bota Pugina livro sobre Cuba eu esqueci agora o nome do livro mas é sensacional o livro ele conta toda a experiência dele o que ele viveu em Cuba isso há mil anos atrás e Cuba já era destruída pelo socialismo Vitorino como a gente ensina para os nossos filhos que roubar é errado que enganar pessoas é errado se nós temos um candidato à presidência da república que roubou o país inteiro é a régua moral a régua ética de um candidato serve para demonstrar para explicitar o mesmo componente dos seus eleitores ora se você tem ligações criminosas se o seu candidato tem ligações criminosas um passado ligado a crime organizado prega liberdade para criminosos prega coitadismo divulga e difunde a bandidolatria você ao se associar a um cidadão assim você está adotando as suas regras e a sua regra régua moral ou seja você é na pior das hipóteses conivente para não dizer para não dizer que você faz parte de uma formação criminosa estruturada dentro do tecido social então o que a gente está vendo é que as pessoas ignoram os fatos incontestes contestados fatos assustadores estão ignorando esses fatos em nome de uma ideologia que na minha opinião é doentia o esquerdismo comunismo socialismo ele tem um componente patológico psiquiátrico ele é um componente doentio os conservadores eles se depuram nota como muitas vezes um conservador critica o outro não esse não esse eu não quero a esquerda não a esquerda se dá as mãos olha como disse o próprio candidato dá as mãos até o diabo se for preciso e é isso que a gente está vendo existe um componente muito triste de associação criminosa ao pensamento de esquerda e esse pensamento está avançando no Brasil sem estabelecer limites olha meu telefone também tocou aqui viu sem problemas meu amigo pessoal o livro chama A Tragédia da Utopia Percival Pugina tem aqui na livraria do Vista Pátria para quem quiser que não dá para levantar agora para pegar para vocês mas é A Tragédia da Utopia melhor livro que vocês vão ler a respeito de Cuba Vitorino eu te pergunto o Supremo Tribunal Federal inclusive o TSE está fazendo aí grandes esforços admiráveis esforços para combater as tais das fake news a gente nem sabe o que é isso nem foi determinado pelo Congresso não tem definição nenhuma mas eles querem te criminalizar te prender penalizar as tais da fake news acontece que as pesquisas mostram Lula ali estourado se bobear já tem 200% vai vencer que nem precisa ir na urna enquanto o data povo mostra outra realidade inclusive Lula esteve em Pernambuco na quinta-feira e foi rechaçado xingado por onde passou o xingamento mais tranquilo foi bandido velho como o senhor vê essa discrepância do data folha para o data povo e eles vão responder por fake news no final das eleições e tentativa de subverter as eleições eu acho que nós vamos responder simplesmente porque a justiça brasileira não existe mais eu já disse aqui esses veículos do consórcio do jornalismo brasileiro publicam fake news diariamente você der uma percorrida ouvir algumas emissoras de rádio de televisão canais a cabo se você lê alguns jornais você encontra fake news diárias nesses veículos ninguém é responsabilizado por nada nem por coisa nenhuma o ataque é sempre aos conservadores sempre à direita esse é o motivo pelo qual a gente entende que repito o nosso genial Percival Pugina a cupinização atingiu os tribunais e hoje compromete de forma constrangedora a credibilidade da justiça do nosso país você tem uma ideia nós chegamos ao absurdo de ter uma juíza que se manifestou aqui contra o uso da bandeira brasileira veja só temos um ministro da Suprema Corte que impediu uma redução de tributos que beneficiaria um país inteiro por causa de meia dúzia de políticos amazonenses nós temos um ministro que impediu a nomeação de um nome indicado pelo presidente da república presidente esse que tem a prerrogativa absoluta de nomeação para o cargo simplesmente porque ele não gostava do cidadão quer dizer nós fugimos completamente de qualquer conceito ético moral e judicial quando se fala na justiça do nosso país então é muito difícil você imaginar que veículos sejam punidos não na minha opinião existisse justiça tem veículo que tinha tido até transmissor lacrado já transmissor lacrado porque na minha opinião deixa de ser um veículo tendencioso e passa a ser um veículo de conspiração sim conspiração na minha opinião editores e donos de veículos de comunicação que fazem conspiração no nosso país deveriam ser processados e presos imediatamente alguns redatores chefes de redação deveriam ser processados e presos de forma liminar porque estão influindo diretamente na eleição na democracia brasileira isso é conspiração e esse tipo de crime está previsto ao contrário das fake news que é uma bobagem que inventaram e estão se aproveitando disso a conspiração está prevista na lei e que nós enfrentamos no Brasil uma conspiração contra o presidente da república e essas pessoas deveriam ser responsabilizadas sim mas acho improvável que isso aconteça com a atual estrutura judicial que nós temos eu vejo infelizmente no horizonte um momento muito tenso na eleição porque repito o povo não vai aceitar outro resultado que não seja eleição de Jair Bolsonaro as ruas estão gritando isso as ruas estão gritando aos 400 políticos oportunistas adesistas que querem de volta a farra de mais de duas décadas da esquerda que proporcionou fortunas a alguns deles esses estão desesperados e estão numa cruzada contra o presidente da república sim então você que está nos assistindo não se iluda alguma coisa vai ser tentada antes da eleição e se não for tentada antes pode ser tentada na própria eleição Vitorino você tem anos de carreira faz parte de TV rádio e mídia impressa enfim você tem todo um arcabouço profissional invejável você já viu em algum momento da história do país desde 1985 ser crime criticar o sistema eleitoral é que a gente não pode falar a palavra senão o vídeo cai mas a caixinha que a gente aperta o número do candidato e confirma em qual momento da história do Brasil isso daí foi considerado crime e por que é considerado crime hoje nunca foi Camila nunca foi eu entendo que o momento hoje é mais tenso inclusive que em 1964 quando o comunismo tentou fincar suas garras no Brasil e roubar a nossa liberdade os movimentos de esquerda tentavam questionar a propriedade e claro inevitavelmente a liberdade em nosso país mas nem em 64 a coisa foi tão tensa porque em 64 a justiça era equidistante lembrando que em 68 o presidente Costa e Silva caçou três ministros do STF que estavam concedendo liminares para terroristas e criminosos de esquerda fugirem do país mas nem naquela época foi tão tenso eu tenho 50 anos de rádio 46 de jornalismo e nunca vi um momento tão tenso e tão decisivo para o Brasil quanto esse que nós estamos vivendo agora nós temos forças que dominaram segmentos sociais ocuparam postos e cargos foram colocados lá para defender um sistema corrupto um sistema criminoso que se implantou no Brasil a cabeça de pessoas e de instituições foi também preparada para isso nós temos a indústria do sindicalismo no Brasil hoje que faz com que nós tenhamos mais de 17 mil sindicatos ora um país como os Estados Unidos tem 800 ou seja sindicato virou um negócio milionário no Brasil e também virou um braço de dominação do trabalhador então eu vejo como um momento de muita preocupação eu nunca vi em toda minha vida profissional um momento como esse o momento é delicado é tenso e peço aos brasileiros que reflitam você não está proibido de pensar diferente de mim mas você está proibido de tentar destruir o seu país apostando em algo que todo mundo viu não deu certo e que tem tudo para em voltando ao poder acabar de uma vez por todas com a maior nação do Cone Sul Vitorino você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que estão nos acompanhando inclusive reforço as redes sociais do Vitorino estão aqui na caixa de informações você gostaria de deixar um recado para o pessoal daqui do canal eu quero deixar Camila primeiro o primeiro e principal recado é agradecer a você a gentileza do convite conta sempre comigo eu sou assumidamente seu fã porque você é uma excelente jornalista entrevistadora e acima de tudo tem uma visão muito ampla do que acontece em nosso país o que infelizmente está cada vez mais raro para os verdadeiros jornalistas aqui do Brasil eu queria deixar um recado a você que está nos assistindo vá votar não fique em casa vote o Brasil precisa da sua participação aquela história de que ah não eu depois eu justifico depois eu pago uma montinha de meia dúzia de trocados não não faça isso mesmo que você não goste de política você precisa entender que quem não gosta de política é governar por quem gosta e nem sempre quem gosta de política está do seu lado então vá votar não fique em casa o dia 2 de outubro é importante para o Brasil é importante para o nosso futuro e nós certamente nós jornalistas profissionais advogados nós cidadãos brasileiros estamos contando com você um abraço Camila um beijo grande e obrigado pela participação do Matheus poucas vezes eu vi uma participação tão espontânea e algo tão sublime e lindo quanto eu vi hoje muito obrigado e no final dá um beijo na bochecha do Matheus que foi o tio Gustavo que mandou eu que agradeço Gustavo é um prazer imenso ter você aqui no canal o canal sempre está aberto a uma pessoa como você ética com moral que não cedeu a pressão aí das gigantes das grandes mídias e continuou ao lado do povo brasileiro e pessoal não se esqueça voto nulo é voto lula e quem ficar em casa e não votar infelizmente talvez não arque com as suas consequências agora mas as suas próximas gerações vão arcar então pensa nisso antes de ficar em casa ou votar nulo fiquem todos com Deus e até mais é é é Obrigado.